Olá a todos seja muito bem vindo ao canal mais um vídeo sobre regulagem de mesa de som nesse vídeo a gente vai falar um conceito muito importante todo mundo que regula mesa de som tem que entender é sobre soft clipping e quando a gente deve usar e quando a gente não deve usar tá então eu ainda não falei sobre isso aqui no canal tá certo já falei sobre soft clipping aqui no canal mas eu não falei quando a gente deve usar e quando a gente não deve usar o soft clipping existem casos que a gente deve usar e existem casos que a gente não deve usar e talvez essa informação seja inédita na internet tá ou talvez não certo então cola nesse vídeo você que é iniciante você que é amador você que é profissional também você que é produtor musical você que precisa regular uma mesa de som você que é músico um músico de barzinho ou você que é um operador de som né pessoal aí da igreja cola nesse vídeo porque o que eu vou te falar aqui é muito importante para que nós tenhamos a melhor qualidade de som que é quando nós temos que usar o soft clipping e quando nós não não temos que usar o soft clipping existem situações que nós usamos e existem situações que nós não usamos isso serve para toda a mesa de som tá toda e qualquer mesa de som analógica tá certo a digital a gente também é também usa tá é só que eu me refiro no digital é na dao lá no computador tá não tô falando de mesas digitais o que eu vou falar aqui também serve para as mesas digitais tá então vamos lá primeiro antes da gente entender quando que nós devemos usar o soft clipping e quando nós não devemos usar eu vou aqui relembrar o que que é o soft clipping para quem caiu de paraquedas aqui no canal tá se você caiu de paraquedas se inscreve aí para ficar por dentro olha só alô som tô falando no microfone tá tá aqui o outro microfone alô som você vê que ó quando eu falo alô som ele chega ultrapassar tá batendo lá no mais 6 alô alô tá vendo alô tá alto demais o que que eu venho fazer eu vou reduzir um pouco ganho o soft clipping é quando o sinal ultrapassa o zero você tá vendo que tem essa escala alô som ó tá batendo no zero alô quando ele passa lá no mais três alô som até o mais três a gente considera soft clipping passou do mais três já não é soft clipping já começa a distorcer o sinal então não é legal tá certo agora quando nós ter quando nós temos um áudio de um microfone de um microfone de um contrabaixo de um microfone de um um contrabaixo de um violão elétrico nós temos que fazer um pouco de soft clipping e também temos que comprimir o áudio e aí vem uma pergunta o que que vem antes o soft clipping ou compressor na cadeia isso é uma pergunta que eu vou responder em outro vídeo por isso que é importante se você não é inscrito se inscreve se é inscrito se inscreve se inscreveu continua se inscrevendo porque no outro vídeo eu vou falar o que que vem primeiro na cadeia do áudio o soft clipping ou compressor você sabe me responder isso se você sabe responde aqui embaixo para galera tá esse assunto para outro vídeo alô som alô som então aí ó o soft clipping tá batendo lá no mais três para que que serve o soft clipping ele ajuda a gente a nivelar os picos né do microfone porque o microfone ele tem muita dinâmica chegou a bater no mais seis lá tá vendo não pode bater no mais seis é no máximo no mais três alô som bom então como é que eu fiz isso aqui aí você o importante é você é ver os meus outros vídeos sobre regulagem de mesa de som que eu ensino mais devagar passo a passo não não saia falando assim tão rápido colocar o feio do canal no zero ela o zero coloquei o feio do canal no zero se você tem a tecla pfl aí você clica pfl e o do canal pode estar em qualquer lugar como essa mesa não tem o pfl a gente tem que colocar obrigatoriamente o feio do canal no zero e o feio da massa também sempre no zero e aí eu vou ter acesso a esse monitor até o canal que eu estou regulando os outros canais eu deixo com os feios fechados vou regulando o ganho até que os picos comecem a bater no zero db e ultrapassando um pouquinho um zero db que é chamado de soft clipe que é quando o sinal ultrapassa o zero ou seja ultrapassa o teto da impedância da mesa a gente só usa soft clipe quando estamos regulando um microfone um contrabaixo plugado direto em linha um violão elétrico por plugado direto em linha mas agora que vem o assunto principal desse vídeo a gente não usa soft clipe quando a gente bota um mp3 para tocar por exemplo tá então no caso dessa mesa aqui ela toca aqui ó ela toca mp3 digital mp3 player se eu boto um mp3 para tocar esse mp3 ele vai ser enviado aqui para esse canal tá e eu vou colocar esse canal no zero vou abaixar aqui e vou regulando o ganho até esse mp3 bater próximo ao zero mas eu nunca vou fazer um mp3 com soft clipe porque porque os produtores da música eu vou tocar uma música vou tocar uma produção musical vou tocar alguma algum fonograma né nesse mp3 os produtores dessa música já comprimiram o áudio já nivelaram ele ele já está pronto então não há necessidade de eu mudar a dinâmica desse áudio o soft clipping é um efeito de dinâmica assim como também o compressor tá então o que que a gente faz a gente vai aumentar o ganho até que esse áudio mp3 comece a bater próximo ao zero os picos comecem a bater quase no zero aí sim eu vou estar regulando o ganho corretamente para um mp3 o microfone já é o contrário baixo o fader do mp3 aumenta o fader do microfone e regula até que ele ultrapasse um pouco pouco zero fazendo um soft clipping isso vai ajudar a nivelar a dinâmica do áudio do microfone porque o microfone ele tem muita dinâmica ele tem uns picos nos socos que não são agradáveis ao ouvido então a gente usa o soft clipping e usa também o compressor essa mesa aqui é uma mesa mais simples ela não tem compressor mesas mais sofisticadas tem um compressor também mas é assunto para outro vídeo tá beleza vamos supor que eu tenha tenha na minha mesa um karaokê né com playback de mp3 e tem um microfone regulei as duas coisas da forma como eu acabei de falar quando eu coloco os dois no zero o que que vai acontecer com a master ela vai ultrapassar ela vai fazer um summing ela vai somar a potência desses dois canais que é um do microfone o outro do mp3 então o que que vai acontecer com o meu medidor de ver o aqui ele vai começar a bater lá no mais seis ou até mais então nisso eu vou fazer o que eu vou fazer a mixagem com os faders vou ajustar o nível com os faders vou abaixar os dois até que esse master comece a baixar e batendo no zero tá veja bem e aí a mas o volume do playback tá mais alto do que o microfone ou vice-versa então eu vou ajustar os dois para que fique cada um na presença desejada eu espero ter ajudado espero ter sido explicado de forma clara ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo certo se não é inscrito se inscreve se inscreve se inscreveu continua se inscrevendo deixa o like clica no coração faço uma doação de qualquer valor para esse canal se não aparecer o coração tem os três pontinhos em algum lugar aqui da tela clica ali que o coração escrito valeu vai aparecer e faço uma doação para ajudar ajudar a manter esse canal produzindo de forma gratuita Beleza então é isso aí forte abraço e nós estamos juntos até o próximo vídeo valeu